A história de uma família, assim, a história de uma família que está com um pai muito controlador, que termina sufocando a mulher e o filho com seu desejo de controle, e um dia esse menino desaparece, esse filho dele desaparece, ele some, e a busca é empreendida por esse pai que entra num carro e vai numa estrada seguindo pistas até tentar achar o menino. Mas ele termina encontrando a si próprio, como todo filme de estrada, é um filme de autodescoberta. Eu falaria que é um filme sobre pais e filhos, porque é através da relação de pai e filho que a gente entende que o Theo vai entender que ele não pode controlar nada, que ele tem que deixar a coisa andar a sua revelia e viver com isso. Lá no fundo, no fundo, no fundo, é sobre você não ter controle sobre nada, você não conseguir, você admitir que não tem controle sobre nada e viver com isso. E isso, quer dizer, a gente mal consegue se cuidar, que só cuidar do outro. Essa camisa é do meu filho. Traz o Pedro pra mim, Theo, por favor. A minha personagem, ela fica em casa. O drama de quem fica esperando em casa também é muito grande, porque você não sabe o que está acontecendo. E aí ela também vai atrás, assim como o Theo constrói a imagem do filho pela ausência, a Branca também, ela constrói a imagem do filho, reconstrói a imagem do filho pelo detalhe. É ela que vai achar o desenho, ela que vai mexer nos cadernos. Deixa eu ir embora. Fica aí junto. Eu estou procurando meu filho. Ah, cara, está cheio de filho aí, pode escolher. Olha, eu sei que essa história, ela pega muito público feminino. Eu já vi isso nas sessões que a gente fez. Por tudo. Pela questão da maternidade, pela questão do Wagner também, que é um cara que é um ídolo, assim, para as mulheres. Mas eu acho que a questão da paternidade mexe com o homem de uma forma diferente com a mulher. É muito mais difícil a gente ver homens chorarem, né? E homens se desesperarem. E nesse caso, realmente, o Théo, o personagem do Théo, fica muito, muito mal com aquilo, assim, né? Fica... É um paroxismo, na verdade. Porque tem uma hora que ele fica patético, porque ele pega um barco, cai do barco, e daí dá um grito no meio da rua. Coisas que você vê mais, imagina mais uma mulher fazendo. Como o Théo que o Wagner fez tem um herói lá, um sujeito que sai de um lugar muito ruim, reverte aquilo e consegue, dentro dele próprio, se achar, eu acho que isso pode atrair os homens, sim. Porque é um homem que chega ao final da sua trajetória com uma descoberta na mão, com uma vitória. Preciso encontrar meu filho. Seu filho pode te esperar, eu vou te levar para o hospital. Eu vou achar meu filho. Os roteiros que trazem personagens complexos, relações complexas entre personagens, não é uma coisa que você vê o tempo todo aqui. E esse roteiro da Helena já apresenta isso com muita... Já de primeira vez que eu li, já fiquei muito impressionado, assim, com isso. A gente tentou realmente ter um compromisso de realidade, de verdade, de falar de verdade. Os diálogos, a forma de atuar. Isso tudo foi um compromisso da gente que eu me sinto bem feliz. Eu acho que a gente chegou a um resultado bem bom, assim. Esse é um filme que você não vê muito, assim. Eu não consigo classificar muito esse filme. Que gênero é? É um drama, mas é um thriller, né? O menino some, tem uma coisa ali. Eu não sei dizer muito o que é que é. E por isso mesmo, até por conta disso, eu me interessei por fazê-lo. Mas talvez essa seja uma das razões pelas quais eu tenho muita vontade que o filme seja bem-sucedido comercialmente, sabe? Para que um filme como esse, assim, que não tem exatamente... Que ele vá bem, que ele encontre um lugar no mercado. E aí